Salve, salve galera! Isso aí, estou aqui no Centro Cultural Gilberto Maia, muito bem acompanhado com o meu querido amigo Hércules. Vai bater um papo super legal sobre sua carreira, sua trajetória, muita coisa boa acontecendo na vida desse nosso grande amigo, muita coisa boa vai acontecer, é um cara muito talentoso. Que legal voltar no Centro Cultural Gilberto Maia aí pra ver muitas ações culturais na cidade. Parabenizar também a Silvia, né, que fez a corredoria, aquele trabalho, fez todo um acervo, né, de várias imagens do que aconteceu aqui no Centro Cultural Gilberto Maia, aqui na cidade de Cascavel. Muitos nomes que passaram por aqui, e esse registro é muito especial, eles estão me zoando aqui um pouquinho. Tem uma foto minha que a Silvia aqui destacou, que nos bons tempos aqui, que estou meio fortinho com o braço, meio, meio, né, fortinho, né Hércules? Tinha Photoshop, já tinha. Mas isso aqui, moçada, eu acho que eu estava lembrando aqui, falando com o Mano que está gravando, que eu acho que foi no tempo que eu trabalhava na Ultragast também, o Marquão também zoou aqui no, aqui no Comuguar. Eu acho que eu trabalhava na Ultragast, fazia academia, estava com o braço meio estufado, meu, estava meio forte, rapaziada. Mas agora é daquela passada, o tempo vai passando, agora vai ficando branco, o cabelo vai ficando branco, e é isso mesmo que estava acontecendo. Hércules, que bom bater um papo contigo. Todo mundo conhece como técnico, como Hércules, mas principalmente como um grande amigo, cara. Você, além de profissional, um coração enorme, uma pessoa abençoada com trabalho social, trabalho cultural, musical. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como você começou a participar da música, como a música apareceu na tua vida. Beleza, salve, salve, galera, salve do canal do Sordinho aí, obrigado pelo espaço. Então, eu estou aqui nesse, a história que eu estou amparado por grandes nomes, né, no passado, esse bracinho bombado até hoje. Vai vir a branca, o bracinho vai ter que fazer a academia rápido, vai tudo bem, continua aí. E a história é essa, a história é que eu tenho um pai que é cantor, sempre foi cantor, e a música sempre foi uma coisa muito importante para a vida dele, e por isso na minha também, né, por consequência, vendo ele tocar e cantar, o violão dele, e tocando as pessoas, aquilo sempre me envolveu muito, assim, né. E aí, com 11 anos, comecei a tocar instrumentos, e fui tocando e conhecendo pessoas, com 16 anos, vim tocar em Cascavel, sou de Corbeira, né, vim tocar em Cascavel, e aí a história é longa. E aí, eu fui encontrando pessoas, cada vez fazendo mais amigos, tocando em cada vez mais lugares, e vim fazer faculdade de música aqui também, e acabou que fiquei. Que maravilha, que bom que você está em Cascavel. Exatamente, estou por aqui, e venho trabalhando nos últimos 12 anos da música, já com algumas bandas, dando aula, em projetos sociais, fazendo vários tipos de trabalho, e música é o que a gente faz, né. Maravilha, e quando você montou a banda aqui, daí, gravou videoclipes, fez um monte de coisa, tocaram no Rocão, vários projetos. É, o Rocão é um espaço bem importante, porque a partir do Rocão, a gente gravou, era a Raiz Vermelha, a gente gravou o nosso EP, e fomos apresentar a ele, as músicas autorais no Rocão, e lá encontramos uma pessoa, que foi o Vitor Nascimento, que colocou nossa música na KTV, na live. Sim, grande Vitor, grande abraço, meu irmão. E fomos tocando, tocamos na RPC em Curitiba, ao vivo, as músicas autorais, para o Paraná todo, ao vivo, né, a gente conquistou muitas coisas legais, tocamos em vários estados, e teve muito, o Rocão foi o começo ali do, da, que a gente decidiu esparramar o nosso trabalho, né, através do Rocão. Foi o primeiro palco, o primeiro veículo, assim, que fez com que a gente chegasse nas pessoas, né. Eu fico feliz, uma parceria legal com a ONG e seu amigo, inclusive agradecemos a vocês e as bandas que passam pelo Rocão, porque é uma parte social também, na Causa Animal, a ONG e seu amigo, o meu trabalho também, que nós gostamos, e vocês prontamente nos atendem, né, você vai lá, vamos tocar a Raiz Vermelha, um showzaço, né, diga-se de passagem, arrebentado no palco. A Raiz é uma banda que eu tenho o maior carinho, né, quero mandar um abraço para a galera da Raiz Vermelha, e para todos os amigos, na verdade, a Raiz Vermelha é muito, muito carinho, né. Maravilha, pô, naquele projeto também no Garage Cultural, que sempre a KTV, que você falou agora, abre as portas, um abraço ao Jorjão, toda a equipe da KTV, e tu tem uma parte, fez também, faz um trabalho social muito legal com as crianças, um maracatu, percussão, a galera tocando baixo, uma garotada nova já inserida na música e de qualidade, isso que vale. É, pois é, eu tive uma frase dele que eu fiquei num dilema, assim, entre ser professor e ser músico, ser professor de música, né, e eu fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, chegou um momento que eu percebi que as duas coisas é a mesma coisa, né, acho que música tá, é você tocar as pessoas, né, você criar, estabelecer um meio que você consiga, que a música seja um veículo de ideias, de valores, né, e de união, que une as pessoas, né, você se relacionar com a música, colocar ela a serviço do ser humano, assim, é maravilhoso, né, então a gente fez esse trabalho como professor dentro dos projetos por muito tempo, e já assistimos muitas coisas bonitas acontecendo, né, na cidade, assim. Que maravilha, meu irmão. Porque a gente não tá sozinho, né, e é muito bom ver o momento, eu vejo o Cascavel num momento muito bom, assim, sabe, tipo, eu vejo que tem muita gente muito interessada em fazer acontecer a parada cultural aqui, assim, Que legal. Em colocar a aula, a serviço da rapaziada de graça, a gente tem espaço, tem veículo pra fazer isso acontecer hoje em dia, né, e tem gente na gestão a fim de que isso aconteça. Perfeito, vale se alimentar o trabalho de grandes batalhadores, Jordana, Ricardo Bugarelli à frente da Secretaria Municipal de Cultura do Esporte como secretário, tantos outros, né, pessoas inseridas, e a gente fazendo parte dessa cena musical, essa parte cultural, né. Tem que ter essa conexão entre, a gente tem que estar ligado no que o poder público quer e que as pessoas querem, assim, né, e somando força e se ajudando nas ações uns dos outros, né, porque não tem como viver sozinho, né, acho que a gente precisa criar, de fato, uma máquina cultural, enxergar a cultura como política mesmo, né, como política pública, né, que é um acesso, que é um direito universal de todo mundo. Perfeitamente. Então, a gente tem que ter inteligência pra lidar com isso, pra fazer essa coisa acontecer, e tem que ter gente muito interessada, assim, né, então a gente tem muita sorte de ter você aqui. Pô, que é isso, o prazer é meu, veja se não... Porque não é, não é eu, não sou eu falando, né, isso aqui é só uma constatação da tua história, do que se pode ver, do que tá documentado, do que tá feito, do que tá entregue, saca? Então, é legal dedicar a vida a essa causa, assim, então... Obrigado, meu irmão, que isso. Carinho, respeito, e sou fã incondicional, inclusive, pô, e o festival autoral também, tu mandou super bem, né, pô? Ah, rolou, rolou. Rolou, e... Quando passaram, rolou. Ganhou, pô, foi aí o cara que, né, mostrou uma grande música, inclusive, depois que ele, vamos soltar pra galera, arrebentou no palco. Cara, e legal esse festival autoral, né, importante isso, né? Muito legal, gente, foi muito legal. Foi, assim, eu entrei pra participar, mas foi massa ganhar, sabe? Foi massa ganhar, mas competência, né, foi massa ganhar, porque eu falo, ganhou, porque, pô, os outros amigos que participaram também, quero prestigiar todo mundo, muita gente talentosa no palco. Mas, cara, você, a vibe foi boa, né? Exatamente, não é por isso, é por se reunir as pessoas, por mostrar o negócio que você faz, eu tava varrendo da casa, assim, sabe? E meio, meio de cara, por causa de um romance, mal sucedido, assim, Isso é foda. E daí eu falei, não, assim, não vou ficar sofrendo por isso, vou ficar brigando por ninguém. E daí, comecei a cantar, não, eu quero brigar por ninguém, não, eu quero brigar, quero mesmo a correnteza, alguém cuja natureza, ou seja, de deixar fluir. E peguei o violão e fiz, assim, e daí, o negócio que nasceu na minha sala, enquanto eu varri, assim, é, tomar um lugar, assim, né? Tipo, criar vida dentro de um lugar, assim, pra mim foi muito bonito, foi uma experiência inédita, assim, né? Maravilha. E aí, que teve. Festival Autoral, parabéns aí, Ricardo, toda a galera da Secretaria de Cultura. E que continue tendo, né, pra que as pessoas, pra que as pessoas possam viver isso também, sabe? Cara, que massa, ó, que legal essa história aí, igual, esses dias eu tava vendo aí um pessoal também fazendo um som, cara. Deixa ser, deixa o amor ser sua saída, deixa o mar curar a ferida, deixa o sol iluminar a sua vida. Uma mensagem de amor, como tu fez na tua, né? Sim. Isso que é legal, mostra a letra, faz a vibe, toca, mostra a tua cena, né? É, tá lá a mensagem. Pô, e esse projeto de ir pra Índia, cara? De hoje, você já trouxe o mesmo nome, agora você tá indo ao encontro desse brother. Diz aí sobre esse, todo esse show que você tá fazendo aí na cidade, tá rolando, que a gente vai soltar também pra galera poder conferir. Como pintou essa energia na tua vida? Essa história foi a seguinte, cara. Eu comecei a fazer faculdade de música e na adolescência eu tocava pop rock, comecei a tocar nos bares pop rock, reggae. Entrei pra faculdade de música e comecei a me interessar por vários tipos de música diferentes, assim, sabe? Primeiro fui na parte do MPB, Bossa Nova, Sama, música brasileira em si, né? Comecei a pesquisar isso muito, comecei a tocar algumas coisas, isso me aproximou da galera que toca isso na cidade. E sempre fui muito curioso. Aí eu me interessei pela cultura oriental, assim, pessoas de meditação, de yoga. Teve uma época que eu tava bebendo muito, molecão, assim, de 22, 23. Falei, cara, não dá mais, eu preciso mudar, né? Ser mais saudável, tá? É bom. Me interessei por yoga, assim, sabe? Por medicação, essa parada diferente, pra encontrar, buscar respostas em outros lugares, assim, me deu outras formas pra minha vida, né? E aí me deparei com a música indiana, né? Com o canto clássico. E nos retiros, e comecei a me envolver muito com isso, assim, sabe? E chegou um ponto que eu precisei, que eu senti o chamado muito claro que eu deveria estudar esse negócio. Eu queria aprender a cantar esse negócio, vendo vídeos e tudo. E fiquei com isso na cabeça, assim, sabia que eu tinha que fazer isso. E faz isso faz uns dois ou três anos que chegou essa constatação, assim. Um dia que eu falei, cara, eu vou pra Indy, vou fazer acontecer isso. Não tem como não acontecer, já tá acontecendo. E comecei a falar com os meus amigos sobre isso, né? E aí um deles, uma vez, falou, cara, eu conheço um brother que vai pra Indy todo ano estudar e tal. E ele é músico português, que tá morando lá em Belo Horizonte. E aí eu fui encontrar esse camarada. Eu só liguei pra ele, consegui contar, falei, ó, sou aqui de Cascavel, tô indo pra aí, me recebe, quero falar com você. Fui, fiz umas aulas de canto com ele, vi que era aquilo mesmo, eu falei, ó, vou todo ano. Falei, então, próximo mês que você for, eu vou contigo, cara, vou te encontrar lá. E é isso. E pintou essa... E daí eu trouxe ele aqui pra Cascavel, o cara fez uma turnê aqui pro Sul, um cara genial com o Ricardo Passos, né? Genial, né? É um grande músico e aqui hoje é um grande amigo, assim. E aí eu comprei as passagens e estou indo. Maravilha. E aí chegou o momento que eu falei, pô, preciso, são 50 dias que eu vou ficar lá, né? Porra. Vopal, na Índia. Corbella, Nova Delhi é o nome do show que eu coloquei. E Nova Delhi é a cidade mais conhecida. Cheguei o Nova Delhi e desci pra Vopal. Fico 52 dias estudando. Caramba, que massa, cara. Desci um chute de canto drupa, né? E aí, isso é muito caro, evidentemente, né? As passagens e tudo mais. Sim, deslocamento, ficar local. E principalmente esses 50 dias sem tocar, né? Sem entrar dinheiro, né? Efetivamente. E aí eu decidi fazer um festival pra ajudar, pelo menos, pra dar, pelo menos, com a força. E aí pensei, pô, cara, vou fazer um festival sobre o quê, né? Será que eu vou homenagear um artista, alguma coisa? Vou falar. E eu, bicho, comecei a olhar pra minha própria história, assim, sabe? Falei, será que eu faço de música autoral? E daí, pô, cara, pensei em todos os amigos, assim, que fazem parte dela. Falei, cara, posso, sei lá, fazer um festival chamando meus brother pra fazer um som, tocar uma música comigo. Quando eu me coloquei pra, pô, vou contar a minha história, eu percebi que minha história é, na verdade, muito maior do que eu mesmo. As nossas histórias são muito maiores do que nós mesmos. Nossas histórias... Tem muita história pra contar, né? Elas envolvem muitas pessoas, né? A gente é construído pelas pessoas. E, sabe, não tenho dúvida, essa energia, as pessoas, Deus, a gente fala, e a energia toda coloca pessoas do bem no nosso lado. Como colocou você na nossa vida, como amigo, como irmão, Mano Nunes, outras galera do bem, tanto que tem a marca, eu sou do bem, não é por acaso, com certeza, sinergia, as nossas famílias, o cara, Manão, tá aqui, atrás, tá no backstage, e a todos os amigos. Sabe o que você falou agora? Cara, tem muita gente boa. Eu vejo a Antônia Guerreira também, do Conselho, todo mundo fazendo a sua vibe. E, cara, desejo um sucesso absoluto, maravilhoso. Essa energia que você tem, cara, que você possa trazer cada vez mais amplamente aqui pras pessoas que possam ter na tua vontade e determinação, se espelhar nesse cara que você é. Porque são poucas pessoas que têm coragem, igual você, de enfrentar na cultura atual, no trabalho atual, música própria, compositor, cantor, arranjador e, principalmente, um ser humano de um coração enorme, que todo mundo te adora, onde te encontra. Você vive a música. É diferente isso. O cara, simplesmente, não é só falar assim, eu vou tocar. Você canta pro prazer, você toca pro prazer. E você faz o bem com ações sociais, no coletivo. Você pensa, né, no geral, assim, das pessoas, dos músicos. Então, meu irmão, sucesso. Você já é um sucesso, meu brother. Feliz, cara. Vai arrebentar. Obrigado, meus caras. Moçada, o que é isso? Vamos lá. Vamos conferir todo esse trabalho desse grande brother. Só pra finalizar, uma mensagem, cara. Uma mensagem. Pô, você sabe alguma palavra indiana, alguma parada dessa aí? Alguma coisa que rola lá? Ou não tão maneiro? Uma mensagem pra moçada pra não desistir desse sonho, pra ter essa garra que você tem, essa determinação que você tem. Não tem medo de ousar, pô. Eu sempre falo pra moçada. Acredite, que é muito fácil. Acredite em você, Trumadão. Você tá fazendo. Não adianta só falar o que você me fala. Tem que fazer. Aí rola. Primeira coisa que me veio na cabeça, eu vou falar. Primeira coisa que eu vi ontem na internet. Um meme, assim. E tinha um cartaz escrito. Não desista. Você pode ser a inspiração de alguém. Fechou. Moçada, precisa falar mais? Écoles! Tamo junto, irmão. Fica com Deus. Muita luz, muita paz. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.